Eu estou aqui agora há três minutos. 75 mulheres, o tempo que eu estou aqui na tribuna, falando deste tema, 75 mulheres já foram agredidas no Brasil. A cada minuto, 25 mulheres são agredidas no Brasil. Nós tomamos conhecimento, com indignação, daquelas imagens, porque elas foram gravadas e, sobretudo, envolviam pessoas públicas. E a violência que acontece no lar e que não é gravada? No segredo, na covardia, a violência física, a violência psicológica pela humilhação, a violência econômica e patrimonial. Muitas vezes uma palavra fere mais até do que o gesto físico. Já se passaram mais de quatro minutos. 100 mulheres, no tempo que eu estou aqui falando deste tema, já foram agredidas no Brasil. Por isso mesmo, é absolutamente importante que nós falemos de gênero. Falemos de equidade de gênero. Porque estes homens que agridem não é um DNA, deputado. Não é o DNA. Não é, portanto, uma formação biológica. É uma construção social de uma sociedade patriarcal e machista, misógina, que ela é, a um só tempo, misógina, machista, LGBTfóbica. Se estrutura a partir de uma lógica, uma lógica que faz com que o corpo da mulher, a singularidade da mulher, a sua individualidade, seja violentada. O seu corpo, a sua autonomia, a sua personalidade, o seu desejo, a sua subjetividade. Por isso é tão importante desconstruir o machismo.